Corcoviei, saltei de banda, fiquei milchinho, eu me escorreguei e saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó, que na cana tem nó. Fui convidado por Dona Digi, pra curtir um barato na sua caixanga, na boca do mato, que quase fechado o meu cartão, mas eu corcoviei, corcoviei, saltei de banda, fiquei milchinho, eu me escorreguei e saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó, que na cana tem nó. Fui convidado por Dona Digi, pra curtir um barato na sua caixanga, na boca do mato, que quase fechado o meu paletó. Eu estava na minha, tomando uma ceba e comendo um ciscante, chegou um negão, todo ignorante, ela toda sem graça, esse é meu marido. A salvação é que eu não sou bobo e aprendi na Bahia, jogar capoeira com sabedoria, senão meu compadre, eu estava perdido. Corcoviei, corcoviei, saltei de banda, fiquei milchinho, eu me escorreguei e saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó, que na cana tem nó. Mas eu fui convidado por Dona Digi, pra curtir um barato na sua caixanga, na boca do mato, que quase fechado o meu paletó.